Você sabe o que fazer para obter a estabilidade provisória após um acidente de trabalho? Eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e hoje, aqui no nosso canal Papo Previdenciário, eu vou explicar essa situação, quais os requisitos, como o trabalhador terá direito à estabilidade provisória após um acidente de trabalho, e com isso, eu quero contar com a sua audiência, eu quero contar com você, acompanhe esse vídeo até o final, para esclarecermos estas situações, tá certo? Não esquecendo, se você gostar do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, vamos realmente levar a informação para o maior número de pessoas. Meu amigo Carlos, o que foi que houve, rapaz? Que é isso aí, tá de muleta, Carlos? O que foi que houve contigo, amigo? Pois é, Ralf, a situação tá complicada, rapaz. Sofri um acidente lá na empresa, caiu lá uma caixa lá de cima da prateleira, e caiu em cima da minha perna, cara, não é que, olha a situação que ficou, eu com problema sério, fui tentar manusear lá umas caixas, caiu, e terminou que quebrou a perna aqui, em três partes, tô aqui, ó, tem que ser de muleta mesmo, eu tava andando de cadeira de roda, ó, a situação era complicada, eu tô nessa situação agora, tô querendo até ver o que fazer, porque a empresa parece que marcou lá com o INSS, o INSS, eu não sei, eu não sei o que fazer. Meu amigo Carlos, vamos ali, tem um amigo meu, advogado, doutor S. Daniel, ele vai explicar, deixar você bem a par do que tem que ser feito mesmo. Vamos lá, vamos lá, é a primeira. Pois bem, veja bem, explicar pra vocês nessa situação. Primeira coisa, esse acidente, você já me falou, foi lá na empresa, né, quando você estava trabalhando, no horário do expediente, então, configura-se aí um acidente de trabalho. Então, a primeira coisa importante, que tem que ser analisada nessa situação, é que tem que a empresa emiter a CATE, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, certo? Então, quando for agendar a perícia médica do INSS, porque, pelo visto aí, isso vai passar meses, né, pra fazer o tratamento. Os primeiros 15 dias é a empresa que vai pagar, certo? Os primeiros 15 dias, a título de auxílio-doença. A partir do 16º dia, tem que agendar lá no INSS a perícia, aí lembrar de levar ou anexar nos autos esse documento, essa CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho. Por quê? Primeiro porque houve um acidente do trabalho, né? E, segundo, e também extremamente importante, é que com esse documento, que é a CATE, você garante a estabilidade provisória no emprego. O que vem a ser isso? Por exemplo, você fica acostado lá no INSS, após o 16º dia, quem vai começar a lhe pagar todo mês será o INSS, a título do benefício auxílio-doença, né, por conta do acidente de trabalho, obviamente apresentando a CATE. E aí, quando essas lesões aí se consolidarem, que você retornar ao emprego, já com condição de trabalhar, você não pode ser demitido até um ano para frente do retorno, porque é justamente a estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho. Então, importantíssimo a emissão da CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho, num caso dessa natureza, para que fique garantido os direitos do trabalhador, tá certo? Essa é uma recomendação importante. Se, por acaso, num acidente desse, mesmo que as lesões foram consolidadas, mas se ficou sequelas, e essas sequelas reduzem a sua capacidade de trabalho, você ainda terá direito a um benefício do auxílio-acidente. Esse aí você vai ficar recebendo até no dia que você se aposentar, independente do seu salário lá da empresa, independente se você for para qualquer outra empresa, esse auxílio-acidente é uma espécie de indenização, porque restaram sequelas que diminuem sua capacidade de trabalho. Ah, doutor S, muito obrigado. Ficou entendido aí, né? Os dois entendemos, nós dois entendemos direitinho a sua explicação, tá certo? Muito obrigado. Fique com Deus. Bem, gente, era essa a informação que gostaríamos de deixar no nosso vídeo de hoje. Lembrar que sempre que houver um acidente de trabalho ou uma doença ocasional, ou seja, doença que teve nexo com a sua atividade laboral, sempre lembrar que tem que ser requerido o benefício no INSS e apresentado nesse requerimento, além dos outros documentos, a CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho. Até o nosso breve encontro. A CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho